Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo eu vou falar sobre o transtorno do espectro autista, também chamado aí de autismo. Eu vou te explicar quais são as causas, sintomas e tratamento para esse transtorno. Então se você quiser ter um momento de aprendizado aí no seu dia, fica aqui comigo. O transtorno do espectro autista é um distúrbio que afeta o neurodesenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento do sistema nervoso. Por causa disso, a pessoa apresenta diversas dificuldades nas habilidades de interação social, como a comunicação, a linguagem, os comportamentos, as emoções, a parte motora e também a parte sensorial. Cada pessoa vai apresentar um nível de autismo, sendo que alguns podem ter prejuízos graves ali na vida social, enquanto outros podem ter uma vida funcional, podendo estudar, trabalhar e se relacionar. Tudo isso depende de como é o neurodesenvolvimento da criança. Então por isso que é muito importante observar o caso e fazer o tratamento ali direitinho. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor será a condução desse tratamento, que trará uma melhor qualidade de vida para a pessoa. O autismo tem início lá na infância e persiste tanto na adolescência e na fase adulta, sendo o mais comum no sexo masculino. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o transtorno afeta uma em cada cem crianças em todo o mundo e os números vão aumentando cada vez mais. O TEA tem sido bastante discutido na atualidade, o que ajuda a melhorar os conhecimentos, combater o preconceito e também melhorar o tratamento. A Organização das Nações Unidas criou em 2007 o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que sempre dá no dia 2 de abril. Essa campanha tem o objetivo de divulgar conhecimento sobre o TEA. A mídia também tem divulgado informações relevantes sobre o assunto. A gente pode ver, por exemplo, o trabalho do apresentador Marcos Mion, que ajuda bastante as mães e pais com filhos autistas. O apresentador possui um filho chamado Romeu, que foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista e mostra como a relação deles é bacana graças ao seu comprometimento, carinho e cuidado. Graças a essas campanhas, diversas leis foram criadas para proteger o direito das pessoas com TEA, como a Lei Berenice Piana e a Lei Romeu Mion. Provavelmente você conhece uma pessoa com autismo e quer entender melhor sobre o assunto, então eu estou aqui para compartilhar meu conhecimento com você. Mas antes disso, eu vou pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais vídeos sobre transtornos mentais e também conteúdo que pode te ajudar na saúde da sua mente, beleza? As causas do autismo ainda estão sendo estudadas pela ciência, mas existem ali algumas teorias. Existe a causa genética, onde o transtorno é desenvolvido a partir de alterações do DNA da pessoa. Existe também a causa ambiental, onde alguns fatores aumentam as chances de desenvolver o TEA. Dentre esses fatores está a exposição a toxinas ou infecções durante a gravidez, a deficiência em vitamina D e ácido fólico, complicações durante o parto e também o uso de substâncias durante a gravidez. Alguns estudos indicam também a combinação do fator genético com o fator ambiental. Então, a pessoa pode ter predisposição genética para o autismo e desenvolver a partir de fatores ambientais no desenvolvimento neurológico. O transtorno do espectro autista pode se manifestar em três níveis, que são definidos ali pelo suporte que a pessoa precisa. No nível 1, é definido um suporte leve. Essas pessoas apresentam dificuldades em manter amizades, compreender situações sociais e estabelecer interações, mas podem viver uma vida de forma independente quando possuem o suporte adequado. O nível 2 já necessita de um suporte moderado. Então, a pessoa apresenta dificuldades sociais um pouco mais elevadas, como comportamentos repetitivos e a comunicação desajustada, precisando ali de um apoio moderado para poder viver em sociedade. Agora, no nível 3, a pessoa precisa de um suporte elevado. Aqui, a gente percebe que ela apresenta deficiências graves na comunicação social e nos comportamentos. A pessoa tem comportamentos ainda mais repetitivos e possui muita dificuldade em interagir com os outros. Nesse caso, ela precisa de um suporte intensivo em todas as áreas da vida. Os sintomas do transtorno do espectro autista são variados e costumam ser percebidos logo nos primeiros anos de vida, podendo variar de pessoa para pessoa. Geralmente, esses sintomas se enquadram em duas áreas principais, que é a dificuldade na comunicação social e o padrões de comportamentos repetitivos. Na área de comunicação social, a pessoa apresenta dificuldade em fazer ou manter contato visual, desviando ali o olhar para outros objetos. Não consegue entender os sentimentos e as emoções das outras pessoas, principalmente quando elas se expressam com metáforas, gestos, figuras de linguagem ou expressão corporal. Possui dificuldade em expressar seus próprios sentimentos, seja nas palavras, nos gestos, nas expressões corporais, se expressando de uma maneira muito literal ou racional. E não consegue desenvolver ou manter relacionamento com as outras pessoas, justamente por conta dessas dificuldades sociais. Em casos mais graves, a pessoa apresenta também atraso na linguagem, como a ausência da fala. Agora, sobre os padrões repetitivos de comportamento, a pessoa fica fazendo movimentos repetitivos com o corpo ou fica repetindo frases ali por muito tempo. Possui também muita necessidade de seguir uma rotina bem metódica e fica bem irritado quando há alterações nela. Possui também um interesse fixo em alguns objetos ou assuntos específicos, tendo muita dificuldade em se desfazer desses objetos. Possui muita sensibilidade a estímulos sensoriais, como luzes ofuscantes, barulhos altos, cheiros fortes ou temperaturas extremas, se sentindo irritado ou sobrecarregado com esses estímulos, o que pode levar ali a uma crise emocional. O tratamento do transtorno do espectro autista é feito de forma multidisciplinar, ou seja, precisa de muitos profissionais. A primeira área que eu vou falar aqui é a psicologia. O psicólogo vai trabalhar a saúde mental do paciente, ajudando ele a ter uma interação melhor ali com as pessoas, desenvolver estratégias de regulação emocional e trabalhar os comportamentos disfuncionais. Outra área importante é a terapia ocupacional. O terapeuta ajuda no desenvolvimento da coordenação motora e equilíbrio, melhorando ali a autonomia da pessoa. Além disso, é indicado também o acompanhamento com fonoaudiólogo. Esse profissional vai trabalhar no desenvolvimento da linguagem verbal, ajudando o paciente a melhorar a comunicação. Existem casos onde a pessoa é indicada também para fisioterapia aplicada ao autismo, onde o profissional ajuda a pessoa a desenvolver força muscular, coordenação motora para realizar as atividades do dia a dia, como sentar, andar e manusear objetos. A gente não pode esquecer também a importância da família no tratamento. Através do apoio ali dos familiares, a pessoa consegue ter um melhor desenvolvimento em todas essas áreas. O TEA não tem cura, então esse tratamento terá que ser feito durante a vida inteira. Sei que é um grande desafio cuidar de uma pessoa com esse transtorno, tem que ter muita paciência, amor e carinho, mas esse é o melhor presente que você pode dar para a vida dela. Tudo que essa pessoa mais quer é ser feliz, realizar os sonhos e ter uma vida agradável. Então dá esse presente para ele, vai atrás do tratamento, não deixe de procurar ajuda, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu falei aqui sobre o transtorno do espectro autista, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários que eu vou te responder. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. De segunda a sexta-feira tem vídeos novos, entre shorts e vídeos longos. Então vai acompanhando aí as novidades, fechou? Então até o próximo vídeo e um abraço. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma